Olá, amigo internauta! Seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Sim, esta é a edição número 81 do programa Consciência Próspera. O programa Consciência Próspera, que conta aqui com o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo que desenvolve diversos cursos na área de desenvolvimento humano, radiestesia, radiónica, apometria. Vocês podem entrar aí no site do Instituto Biosegredo, www.institutobiosegredo.com.br. Mandar aqui um abraço para o Dárcio Cavallini, para o Juan Ribó, para a Vanessa Queiroz, que também está apoiando aqui o nosso programa. E na parte técnica, nós estamos contando aqui com o Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira, produtor de áudio e de vídeo, a Lê Produções. No final do programa, você vai ver lá a Lê Produção, a Lê está produzindo aqui o nosso programa Consciência Próspera. Nesta edição do programa 81, nós teremos dois temas. O tema é Ponto de Luz e o segundo tema será Jogo da Transformação. Primeiro tema, nesse primeiro bloco do programa, a gente vai entrevistar Zakiê Meredit, que é socióloga, é formada nos Estados Unidos na Escola de Cura, Laca Barbara Ambran. Bom, ela tem um currículo assim bem extenso, vai estar falando sobre o seu trabalho, que é Ponto de Luz, e também sobre a questão da manifestação dos desejos. Antes ainda, a gente dá início aqui com o nosso bate-papo, com a nossa convidada, trazer uma mensagem para você. O ser humano é uma semente do universo, ou melhor, é um micro-universo dentro do macro-universo. Seus pensamentos, seus sentimentos, sensações e ações podem gerar árvores de sabedoria ou o contrário. Uma inspiração para abrir o nosso programa Consciência Próspera de hoje. Eu me chamo Samuel Souza de Paula e apresento aqui sempre esse programa, trazendo convidados com suas histórias de vida, suas dicas, suas informações. E nós estamos aqui ao lado agora recebendo Zakiê Meredit. De onde que vem, Zakiê? Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, que a gente não sabe qual é o horário que vai ser transmitido o programa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Samuel, é um prazer estar aqui com você. O meu nome, o Zakiê é um nome árabe, libanês, e o Cêê também é libanês, e o Meredit é um nome de casado. Eu casei com o inglês, eu sou viúva hoje, mas então eu mantive o meu nome, foi isso. As pessoas pensam que é um nome da Índia, aqueles nomes que você adquire, mas não. Não é um nome de Suami, ou um nome de Sanyasi, né? Não, você vê o nome mesmo. Muito bem. E o assunto é sobre ponto de luz e manifestação dos desejos, né? Sim. E como é que começou a sua história, como é que começou o seu contato, o seu interesse, o seu estudo para essa questão energética, essa questão da luz? É, eu sou socióloga, formada pela USP, mas eu sempre me interessei por essas coisas, sempre. Então, eu sempre fiz cursinho aqui, cursinho colar, li bastante, e eu sempre fui uma criança muito intuitiva, né? E, então, por acaso, o livro da Brenna veio parar em minhas mãos, e eu era Rosa Cruz, né? E fazia as minhas meditações, então, numa meditação, eu pedi que eu pudesse fazer o curso dela intensivo. E aconteceu que eu recebi uma bolada, assim, de repente, num trabalho que eu fazia, e aí eu fui para lá e fiz. Então, quer dizer que o seu contato, inclusive, com as energias, com as medicinas vibracionais, foi por uma manifestação também, manifestação dos desejos. Não, foi por uma manifestação. Eu sempre, inclusive, a minha paixão é falar sobre a visualização, a atração, porque eu tenho estudado, assim, muito profundamente. Eu acho que é uma coisa, assim, muito, muito mais profunda do que as pessoas pensam. Ah, que bacana. Quando a gente fala de medicina vibracional, uma das questões que as pessoas sempre trazem à superfície, à borda, é a questão da autodefesa energética. Se você fosse ensinar para os nossos amigos e internautas, alguma prática relacionada com a autodefesa energética, que prática que você ensinaria? Olha, aí é que está. Sobre a defesa energética, quando você está com você, quando você está centrado, quando você está bem, essa é a sua melhor defesa energética. Então, assim, não é uma técnica, né? Não existe, como eu dizer para você, você faz isso que não atinge você, você faz aquilo que não atinge você. Então, depende de você estar muito bem, depende de você estar muito centrado, estar ligado à terra, porque a gente precisa estar, além de estar ligado aos céus, estar ligado à terra. Então, é todo um trabalho pessoal. Mas, o mais importante é você gostar de você. Eu acho que autoestima ajuda bastante. A melhor autodefesa, então, é se amar e gostar de você. Se você não vai se trabalhar em outras coisas, eu acho que, por enquanto, fica na autoestima. Muito bom. Você teve um contato com o Rupert Sheldrick. Como é que deu esse seu encontro? O que seria essa teoria dos campos morfogenéticos? Como é que é? Isso, então. Então, mais ou menos em 2006, 2007, eu entrei em contato com ele porque eu tive uma experiência muito interessante, uma experiência das fotos, nesse livro aqui que eu escrevi, A Consciência das Sensações e Constelações, que é uma união das constelações com o trabalho de sensações e pontos de luz. Então, eu quis participá-lo dessa experiência porque eu lia muito os seus livros e sabia que ele fazia testes de telepatia. Então, eu escrevi para ele e aí ele respondeu. E como eu tenho parentes da Inglaterra, tenho cidadania inglesa também, acabei indo para a Inglaterra e conhecendo. Então, foi assim, foi magnífico. Eu almocei com ele, tinha uma casa muito antiga, inglesa, cheia de gatos, e ele parece que ele professou todo assim no computador. Então, foi uma experiência magnífica e acabei, inclusive, fazendo mais testes para ele aqui em São Paulo. Agora, os campos morfos. É o seguinte, o campo morfo é um campo não material, um campo de consciência, que influencia o mundo. Ele está em todo lugar. Só que ele, o Sheldrake, ele acredita que a memória é inerente à natureza. Então, assim, na verdade, por exemplo, as abelhas, elas têm uma memória coletiva que passa de abelha para abelha, de abelha para abelha. Você jamais poderia ter esses campos morfos de uma abelha para um pássaro, por exemplo, ou um pássaro para um boi. Não. Então, depende da forma genética. Então, é pássaro, é uma coisa, abelha é outra. Então, existe, ele descobriu que existe uma memória coletiva que passa de geração a geração daquela forma. Então, por exemplo, ele fala assim, o passado está no presente o tempo inteiro. Então, os campos morfos é o passado dessas formas que continuam estando no presente. Então, ele diz, mesmo que, vamos supor, não existam mais abelhas no mundo, por alguma razão, mas essa memória continua por aí. E um dia ela pode se acoplar, se surgir uma outra abelha, se alguém fabricar uma abelha, ela vai ficar inerente àquela abelha. Então, é muito interessante. Você, inclusive, fica sabendo da evolução das espécies através dos campos morfos. Que interessante. E como é que você relaciona, ou se há alguma correlação entre os campos morficos e o campo de energia humana? É, na verdade, o campo de energia, ele contém os campos morfos. Basicamente, é isso. E nesse processo de desenvolvimento dos campos de energia, da energia da pessoa, dessa medicina vibracional, sempre quando se fala de bioenergia, se fala de chakras. Você quer esclarecer um pouco para o nosso amigo internauta um pouco sobre os chakras? É, a gente fala muito de chakras. Então, chakras é assim, são vórtices invisíveis, como se fosse, digamos assim, um papel... Vamos só fazer uma mostra aqui. Ele não é tão grande assim, mas mais ou menos ele seria uma coisa assim. Sim. De um tamanho assim, em que ele tem várias partes do corpo na frente e atrás, mas só que é invisível ao olho nu. Então, o que esses chakras fazem? Eles metabolizam a energia de fora para dentro de você e aquilo que está dentro de você vai para fora. Então, é uma metabolização muito interessante. Se você estiver com alguma parte fechada, então você não recebe essa informação de fora e, ao mesmo tempo, você não envia. Então, por exemplo, pode acontecer de você estar fechado de coração afetivamente, sem saber, e aí, de repente, você fala assim, ah, mas por que eu não estou em nenhum relacionamento? Por que não dá certo as coisas comigo? E aí, quando você vai verificar, o seu chakra está fechado, não está aberto. Você nem sabe disso. Isso é importante. E o que é que faz com que esse chakra, por exemplo, fique fechado? Então, são experiências, traumas, experiências que você tem na vida. De repente, você fecha. Tanto ele pode estar fechado desde a infância, quanto alguma coisa que aconteceu e ele vai se fechando, e ele não vai se abrindo, por uma notícia triste, por alguma coisa que você não processou e fica em você. E existiria alguma prática ou algum exercício, um estado de consciência que modificasse esse chakra, ele passasse de fechado para a verba? Sim, certamente. Com certeza, você se autoconhecer é o mais importante. Você se conhecer, você, por exemplo, estar em contato com a natureza, faz com que você abra alguns chakras superiores, o sexto, o sétimo chakra, com a parte divina. Então, já você escutar uma música, uma canção, uma música de ópera clássica, também faz com que, não com que abra totalmente, mas com que desperte em você sentimentos nobres, por exemplo, então já vai se abrindo. Ao mesmo tempo, os chakras mais básicos, que são ligados à terra, então você precisa, o tambor, por exemplo, você sabe, você é xamã, o tambor faz com que você entre em contato com a terra. Então, aí, esses chakras podem se abrir. Mas, principalmente, o trabalho que eu faço, que é o trabalho que eu chamo de ponto de luz, que é o healing, que é um trabalho no campo de energia da pessoa, então a gente reconstitui e abre o chakra. E, aliás, desculpa falar, mas dia 23, 24 de março agora, eu vou ter um curso intensivo sobre pontos de luz. 23, 24 de março. 23, 24 de março, na Vila Mariana. Muito bem. Muito bem. E nós colocamos o título de Ponto de Luz e Manifestação dos Desejos. Vou perguntar para o nosso convidado, então. Qual é a relação, então, dos pontos de luz e essas manifestações dos desejos? Tudo, porque os seus desejos ficam no seu campo. Então, para você poder manifestá-los, eles ficam lá. Mas você precisa tomar uma atitude, agir, por exemplo. Ou abrir os chakras para isso. À medida que você vai abrindo os chakras, seu campo também vai se expandindo. Então, a relação é mais ou menos essa. É muito mais que isso. Mas, digamos assim, superficialmente, é essa a relação. Os nossos desejos ficam no nosso campo. Tanto que, quando eu estou trabalhando uma pessoa, por exemplo, eu consigo acessar os desejos que ela tem. Os desejos que ela tem, ou os desejos que ela tinha e que não estão sendo realizados, ou aqueles que seriam interessantes ela ter, por exemplo. Também isso. Interessante. E no trabalho que você desenvolve com os pontos de luz, existe uma quantidade específica de chakras? Olha, o que a Bárbara Brenna conseguiu descobrir até hoje, e vieram outros antes dela, é claro, são sete chakras na frente e sete chakras atrás, que são os mesmos. Mas sabemos que temos inúmeros outros chakras que nós não conhecemos. Tem chakras pequenos, nas mãos, inclusive, onde você envia energia, nos pés, etc. Em vários lugares ainda, o ser humano está muito cru, não conhece muito a respeito. E como para a gente ter um mapeamento, para a pessoa que está acompanhando o nosso programa aí na internet, para mapear os sete chakras com a nomenclatura de cada um deles, o nome de cada um, só para citar, a pessoa pode poder pesquisar também. O primeiro chakra, que é o chakra básico, ele fica entre as pernas. É um chakra que está ligado à terra. O segundo, ele fica na área da sua sexualidade, que está ligada à sua autoestima, à sexualidade. O terceiro chakra é um chakra que está mais ou menos acima do umbigo, e é um chakra que se refere ao seu lugar no mundo. O quarto é o nosso coração, então é a sua conexão com as pessoas. O quinto é o chakra da garganta, é você falar a verdade divina. E o sexto chakra é a sua percepção. E o sétimo é a sua conexão. É muito interessante, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vem para mim com um problema, e ela não sabe exatamente o que é. E aí eu percebo que o quinto chakra, que é onde ela fala a verdade dela, onde é o chakra que você precisa estar falando a sua verdade, está emperrado por algum trauma que aconteceu lá atrás, na infância dela, e nisso mostra. Então, sabe, são anos de estudo, né? Quatro anos nos Estados Unidos, mais dez anos de clínica, mais de pesquisa, etc., para poder chegar lá. Aliás, eu tenho um site, que é o www.zaqui.com, Z-A-Q-U-I-E.com, não tem BR, e lá tem muita informação que as pessoas podem acessar. Está aparecendo aí no site agora, a pessoa já está acompanhando. Ah, que bom, ótimo. Agora vamos falar sobre o seu material. Qual foi o primeiro dos livros que você lançou? É, o primeiro foi esse aqui, A Fé que Sustenta o Pássaro. Isso aqui veio de uma meditação também, são reflexões, né? Mas são reflexões profundas. Por exemplo, olha, o que eu me perguntei uma vez, me disse, a espiritualidade nunca é destruída. Então, veja bem, nunca você deixa de ter espiritualidade. Está sempre lá, é só você acessar. Então, coisas assim, esse é um livrinho que é interessante para dar de presente, pode ser mandado pelo correio, no envelope. Depois desse aqui, veio esse aqui, que é da editora Otimismo. a editora Otimismo é uma grande editora espírita, que é o Lorival Lopes, um famoso escritor. Eu escrevia para um jornal em Brasília e ele me convidou para escrever esse livro aqui. Esse livro são perguntas e respostas a respeito de tudo na vida, decisão, amor, ódio, força de vontade, etc. E esse DVD? Esse DVD, depois surgiu esse CD. O CD. O CD é um CD de meditação, são dez meditações para as pessoas que estão aprendendo, mas também para as pessoas que já meditam. Tem três meditações celtas aqui, antigas, xamânicas. E aqui, o DVD Arte de Visualizar é uma palestra que eu já dava em Brasília, há muitos anos atrás. Eu fiz um compêndio, realmente, em reunir tudo, o que você precisa para poder visualizar aquilo que você deseja. e, por último, esse livro aqui, que é a Consciência das Sensações e Constelações. Todos podem ser conseguidos pela Libraria Cultura ou através do meu site. Legal. E como é que funciona, a gente fala de manifestação, como é que funciona a lei da atração? Como é que você identifica isso? Como é que você pensa isso? Como é que você pratica isso? A lei da atração, a base dela é que você tem poder. Nós somos co-criadores da matéria. Então, essa é a base dela. Você é um criador, você não é uma vítima, você cria aquilo que você deseja. Só que, Samuel, infelizmente as pessoas, elas erram muito porque elas pensam assim, eu quero um carro, uma casa, etc. Claro que isso é importante, porque é importante a matéria, você vive na matéria. Então, eles erram aonde? Mas a lei da atração, ela é uma coisa coletiva. Ela é para o bem da sociedade. Ela não é só para o bem de um indivíduo. Então, a coisa mais importante que o universo percebe é quando você, por exemplo, está favorecendo sendo um bem feitor da sociedade, funciona melhor. Então, é por isso que saiu, depois que saiu O Segredo, o filme O Segredo, o pessoal foi, achou maravilhoso, todo mundo entendeu. Mas e aí? Será que as pessoas melhoraram de vida? Por isso você acha que elas melhoraram de vida? Eu acredito que algumas pessoas que fizeram, praticaram e reconheceram algumas ferramentas importantes da lei... Que já reconheceram, porque existe uma ferramenta de você se autoconhecer. Não é só você desejar, você se autoconhece, porque esse DVD é muito interessante, ele pergunta para você o que você deseja, qual é a lista das coisas que você deseja. Então, você tem que começar a refletir, por que eu desejo isso? Não é simplesmente, ah, eu desejo um estúdio, ah, eu desejo uma TV internet, não é assim. Qual é o objetivo disso? O que isso vai trazer para você, para o mundo, para a sociedade? Então, ela tem um componente espiritual muito interessante. Muito legal. Bom, a gente fez pesquisas no tema da telepatia, das sensações, dos campos de energia. Existem relações com a sincronicidade que o Jung falava? Sim, claro que sim, porque a sincronicidade é aquilo que a gente acredita que é uma coincidência, entre aspas. Então, obviamente, tudo está unido, né? Tudo é tanto campo de energia, tanto a telepatia. Então, por que você consegue se comunicar telepaticamente com outra pessoa? Na verdade, existe uma união. Somos todos um, de maneira mais, eu estou falando superficialmente, mas tem base científica. Então, sim, está tudo ligado. Nesses seus estudos com o Rupert Sheldra sobre telepatia, o que é que mais te impressionou nesses estudos, nessas pesquisas que foram feitas durante anos com ele? É, o que ele queria mostrar, a pesquisa dele é assim, quando você está andando na rua, você está no ônibus, alguém olha para a sua nuca, de repente você olha para trás e você percebe que alguém está olhando para você. Então, ele estava se perguntando, ah, mas será que isso daí é algo instintivo da pessoa? Ou algumas pessoas, em especiais, é que olham para trás? Ou será que... Então, assim, a pesquisa que eu fiz para ele também é, verificamos se as pessoas que estavam olhando eram pessoas mais fortes do que aqueles que estavam sendo olhados, por isso que, então, você olhava para trás, ou será que você que estava sendo olhado era uma pessoa que tinha uma sensibilidade maior, por isso você olhava para trás? Então, a gente, assim, pesquisou tudo isso para poder chegar a alguma conclusão e descobrimos que existe uma sensibilidade entre as pessoas de forma inconsciente. Então, não é todo mundo que olha para todo mundo e todo mundo que se sente olhado. Mas ainda continua, as pesquisas continuam. Ah, legal. E as pesquisas são feitas tanto lá na Inglaterra quanto aqui no Brasil? Como é que funciona? Na verdade, ele tem um site, qualquer pessoa pode entrar, participar, mas eu fazia as pesquisas com o grupo e eu fazia as pesquisas com o pessoal que estudava um campo de energia. Então, eu quis dizer para ele, assim, olha, as pessoas que têm uma sensibilidade maior têm mais chance de acerto. E aí eu provei que isso é verdadeiro. Tem 20% a 30% mais chance de acerto. Porque você, claro, está mais com uma sensibilidade maior. Então, você... Mais trabalhado, a pessoa está mais trabalhada e mais sensível para perceber as percepções e tudo mais. A gente falou sobre lei da atração, né? Boa parte do que acontece na lei da atração para pessoas que não têm, vamos dizer, uma percepção e uma sensibilidade em relação à lei da atração vai falar que isso é sincronicidade. O que você tem a dizer para as pessoas que vão dizer que o que acontece, por exemplo, a pessoa vai alcançar o sucesso em relação às práticas da lei da atração e aí recebe uma pessoa que fala, não, isso é sincronicidade, é coincidência. se a pessoa falar isso, ainda não elimina a lei da atração. Não faz diferença nenhuma. Se ele quiser acreditar que é assim, não faz diferença. Eu sinto que... se ela acredita que existe uma sincronicidade ou não na lei da atração, é claro que está tudo ligado. Tudo bem, não faz diferença. Agora, para a frase do seu livro, é a fé que sustenta o pássaro? É a fé que sustenta o pássaro. Isto é a lei da atração. Aí sim. Aí sim é a lei da atração. Nós já estamos quase chegando ao final do programa. Eu pedi para você, antes de dar a sua mensagem, falar como você trabalha já há 10 anos, atua atendendo as pessoas. Quais são as características ou quais as qualidades essenciais de um healing, de um curador, de um terapeuta? O terapeuta, ele precisa, antes de tudo, se conhecer. Se ele não estiver disposto a se trabalhar, a trabalhar as suas questões, ele vai ter dificuldade com os pacientes. Então, não é porque ele leu, porque ele aprendeu uma técnica que ele se considera superior ao outro. Não. Na verdade, eu acho o outro é quem traz para o terapeuta um aprendizado muito grande. Porque o terapeuta escuta, então ele abre os ouvidos para ouvir a pessoa que precisa falar. Quando ele escuta, ele começa a entender a história. Ele entende a história, ele entende a respeito dele também. Então, ele tem que estar disposto a aprender e a ser muito humilde. Eu penso que o bom terapeuta é assim. Atualmente, qual é o seu sonho? Olha, o meu sonho é fazer com que as pessoas entendam que elas têm poder e que esse poder é divino. Não é um poder individualista, é um poder divino. Mas para você viver uma vida bem, feliz. muito bem. A gente agradece a participação dos aqui, Meredith, aqui no programa Consciência Próspera. Agradecemos também a vocês que estão assistindo a gente via internet. Lembrando que o programa Consciência Próspera é um programa que tem o apoio do Instituto Bio Segredo, www.institutobiosegredos.com.br E tem aqui na parte técnica Alexandre Ferreira. Desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, tudo de bom na sua vida e muita consciência próspera e que você ative esse poder divino que a nossa convidada trouxe, que a nossa convidada comentou, compartilhou com você na sua vida e que seja muito, muito feliz. Nos vemos no próximo bloco dessa edição 81 do programa Consciência Próspera. Fica com a gente, fica aqui no canal. Consciência Próspera.